E aí galera, beleza? Corrência passou aqui, vamos para um box rapidinho, corrente KMC Gold vazada de 11 velocidades e um eixo E-True 2x142. Se inscreve no canal aí e acompanha o vídeo até o final. Valeu! Então, é um box rapidinho. Primeiro aqui eu vou abrir a corrente, certo? Já tinha chegado há algum tempinho, mas só deu para fazer o vídeo hoje. Essa veio de EPECT. Tá aqui, ó, corrente KMC Gold. Eu estou montando uma bike, beleza galera? E eu decidi montar com o Shimano XT de 11 velocidades, então eu vi um preço bom nessa corrente aqui. Preço muito bom mesmo, preço mais barato que eu vi no mercado no... Desculpa, preço mais barato que eu vi no AliExpress. Então, é, vem de ali, ó. É uma corrente KMC Gold de 11 velocidades, certo? Ela vem com... Com... Missing Link, aqui na parte de trás. Que é aquela emenda de corrente, porque ela não precisa de... Né, daquela chave de corrente para tirar o elo. Ela já vem com Missing Link. E é uma KMC. E... E é para um kit Shimano XT, para minha bike 29 que eu estou montando. Foi muito barato. Aparentemente parece que é a original. Vamos ver a durabilidade depois que montar. Tá aí. O outro... O outro unboxing, né? Aqui... É de um eixo da Shimano 12x142mm. Para equipar aquele combo. Que eu fiz um unboxing uma semana atrás. O kit de Novotec traseiro. O meu quadro é um quadro Aldux, né? E ele usa o eixo 142mm. Ó, vem bem embaladinho. Esse dele é a embalagem... Original Shimano. Tá vendo? Ó, esse aqui é um eixo 12x142mm. Aí ele vai equipar aquele tubo. Aquele combo. Do Novotec. Vem aí com o certificadozinho. Shimano. É esse eixo aqui, ó. Shimano. 12x142mm. Porque o cubo vem sem eixo. Os cubos da Novotec. Então, eu tive que comprar um eixo, né? Para complementar aí. E... Ó. Trouxe até o cubo aqui para vocês verem, ó. É esse eixo aqui. Aí esse aqui vai... Isso aqui eu acho que vai no quadro. Não sei. Vamos ver lá depois. Mas é esse eixo aí, galera. Beleza? É o que faltava para completar... O cubo. Então... Dois produtos aí. Segue o foco. Segue o plano. Vou montar a bike. Demorou? Valeu. Fui.